Olá minha gente, forte abraço, hoje é quarta-feira e quarta de futebol e a volta do futebol brasileiro depois das eliminatórias da Copa do Mundo. Estou falando de Série A, hoje o Goiás vai jogar às 9h30 da noite no Estado da Serrinha contra o São Paulo. O Goiás está ali na parte do baixo da tabela, vencendo o jogo, sai da zona de rebaixamento e o São Paulo está mais folgado, está no meio da tabela, está na décima posição. É um adversário duro que vem aí de conquista de Copa do Brasil, mas o Goiás tem que impor o seu futebol e tem que vencer o seu jogo. O técnico Armando Evangelista, com a ausência do Lucas Alta, ele passa a contar com seus jogadores tradicionais que vêm jogando a maioria das partidas dentro deste campeonato brasileiro. Ou seja, Tadeu, Maguinho, Sidmar, mais o Bruno Melo e o Sander pela lateral esquerda, se tecnicamente o Sander não tiver condições de jogo, o Hugo continua na lateral. Meio campo com o Ilha, Morelli, mais o Guilherme, lá na frente. João Maguinho, centroavante, por um lado o Alano, pelo lado direito, e do lado esquerdo estará o jogador Anderson Oliveira, com a possibilidade do Palácios também entrar nesse ataque da equipe esmeraldina. Eu confirmo, o jogo começa às 9h30 da noite, transmissão da Rádio Bandeirantes, e estarei narrando o jogo para vocês e vou contar com a sua audiência. Forte abraço!